O início da vacinação contra a covid-19 para as pessoas com 18 anos foi de pouca movimentação em Cabo Frio. A aplicação da primeira dose agora pode ser feita nos polos drive-thru. A Maria Luísa aguardava ansiosa por esse momento. Nossa, estava todo mundo esperando desde 2020, né? Todo mundo fazendo meme na internet, todo mundo ansioso por esse momento. Demorou mais do que o previsto, né? Mas finalmente a gente conseguiu. Rodrigo veio com um amigo e o primo tomar a vacina. O jovem sabe bem a importância de se imunizar contra o vírus. Cara, para mim é um momento muito especial, né? Porque é para a nossa própria segurança, né? Porque a gente está vendo o caos que está se tornando isso, né? A questão da covid, muitas mortes. Então, para mim é um momento muito especial. Que além de estar prevenindo a minha segurança, está prevenindo a minha segurança das outras pessoas. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é vacinar 3.600 pessoas nesta faixa etária. Aquelas pessoas que ainda não conseguiram ir no posto hoje, tem quarta, quinta e sexta para se vacinar. E não só aquelas pessoas de 18, mas todas as faixas etárias que não tiveram condições, né? Ou adoeceram, ou por algum outro motivo, que não se imunizaram, né? 50, 60, qualquer faixa etária para fazer a repescagem entre quarta, quinta e sexta. Podem procurar nossas unidades de saúde. Para este infectologista, chegar à faixa etária dos 18 anos era um momento aguardado. Mas ainda não é sinônimo de relaxamento com as medidas de higiene. Os adolescentes estavam doidos para voltar ao convívio social, a voltar para a escola, a voltar a abraçar os seus amigos, a fazer o congraçamento. Agora, realmente, não é o momento de relaxar, né? A previsão da Prefeitura de Cabo Frio é começar na próxima semana a vacinar os adolescentes com 17 anos. Mas a confirmação vai depender do planejamento do governo do Estado. Na verdade, a gente depende do Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde e também depende da Secretaria de Estado, né? Que é o órgão que nos envia as vacinas e que nos respalda, né? Tecnicamente. Embora nos adolescentes a incidência de casos graves seja menor, os especialistas explicam que a vacina é essencial para proteger contra a doença e evitar complicações. É sabido que os adolescentes têm uma imunidade melhor do que os idosos, né? Mas a vacina é que vai conferir a imunidade maior ainda, né? Nós temos adolescentes que adoecem? Temos adolescentes que adoecem. Temos adolescentes que vêm a óbito? Temos adolescentes que vêm a óbito. Temos crianças que vêm a óbito, apesar de ter uma imunidade maior. Então, a vacina é muito importante para eles voltarem a manter as relações sociais ativas na sociedade. Temos adolescentes que vêm a óbito, né? Obrigado.